Aquela outra que tava de inspirar? Pô, o cara aqui ainda quer... O cara ainda quer controlar, velho. Rafael, você tem... Não sou que eu joguei tanta perdida de Kalid e eu não sabia que a curinha dele dá slow e que empasta? É, dá slow, velho. Na... Na... Em volta ali dele. É um saco isso. Rafael, o que mais passava com Kalid e passava na areia? Só se ele tiver em cima de você, tipo, tentando te matar. Aí você dá dois e ele toma slow. Acontece bastante. Comigo aconteceu várias vezes já. Então ele ia banir Laila porque ele não viu ali o ban... Ô, caralho de tela, viu? Pera aí, velho. Essa tela vai... Eu sei fazer ulti-flash, só que eu prefiro ele executar. É, ulti-flash? Tá, a questão é o seguinte. O ulti-flash, ele funciona bem no Kalid. O problema, cara, é que pra estratégia que a gente faz, o eliminar é obrigatório. Aqui, olha, tá vendo? O Kalid, ó... Eles vão tentar pegar o FB na Lailinha, ó. O Kalid e o Kufra. Ó, a Lailinha flechou. Ih, o Franco tá aí, hein. Toma cuidado. Quem que é o Jungle, Bane? Nossa, até... O que que é isso? Novara já chegou aí. Porra, isso vai ter errado. Não deu certo, ó. Skin do Gaara no Kalid, por favor, montam. Acho que eu não acharia tão legal um collab com o Naruto, não. O Dust pegou o FB mesmo assim, né? E o mid ainda, fulho. Quem mandou ficar na minha lei? Acho que é mais legal fazer um collab do que o Naruto. Apesar de que eu acharia daora as skins, vai. O Kalid é XP. Só que o Dust... A gente faz uma estratégia específica, cara. Tipo, o Bangas, mano. Aí ele é limitado a algumas regrinhas, ó. Fai! Ele é limitado a algumas regrinhas, mas você não precisa seguir elas, tá ligado? Falou! Foi equilibrado. O Dust joga de Kalid Gold, mas é consciente, cara. Não é tipo um pick randômico. É pensado o bagulho, tá ligado? É... Se eu ver que é uma meia lista contra, eu não vou pegar Kalid. É igual no competitivo. Tipo, no competitivo, o mid, o rotação e o XP... Pô, a Lara tá com o mid, velho. Pegam o level 2 juntos, na primeira wave. Vai rotação, sem a bota, na XP. Eles pegam o level 2 junto e o mid pega o level 2. É uma estratégia que ninguém faz na ranqueada, porque necessita de um time. Caralho, ele chegou aqui antes de mim. Bane tá abusado ainda, dá pra invadir o blue dele. Mantenha-se ler. Artilharia, abre fogo! Toque! Boa, Dust! Lá, ele lá! Bora lá matar a Bane. Tá ali. Ah, flechou. Quer daivar? Tem passiva? Ah, não tem minion. Ela limpou. Limpou. Eu expliquei essa estratégia aqui num vídeo aí que eu postei esses dias. Mas, galera, falta 12 likezão, hein, mano? Quem puder aí deixar o like, velho. Cara, sumiu, velho. Tem que bater a metinha aí, ó. Galera, eu tô aqui nesse vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem. Eu tô com a meta de bater 50k de inscritos até o final do ano. Se você se inscrever, é muito bom. Aproveita e deixa o like também, tá? E é claro, te falar da Smile One, cara, que é o nosso patrocinador aí. Que é uma loja de diamantes que depois que teve o aumento de diamantes no jogo, a Smile tá muito mais barato, tá? Compara os preços. Lá tá muito melhor. Pra vocês terem uma ideia, o passo de diamantes custa 10 reais no jogo e na Smile custa 6,40. É bizarro a diferença de preços, tá? Então usa a Smile. Meu link tá na descrição. E também dá o recadinho de que eu tenho afiliado da Amazon, velho. Se você for comprar qualquer produto da loja da Amazon, me contata no Instagram ou qualquer outro lugar. E deixa eu gerar o link. Eu vou ganhar uma comissão e você não paga nada mais por isso, tá? Realmente é uma ajuda financeira muito boa. Lembrando que eu faço live todo dia, às 18 horas, menos no domingo, beleza? Então é isso. Fique com o vídeo. Espero que vocês gostem. Ela fica sumindo, velho. Que tristeza. Nossa vitória será absoluta. Vou pegar a barricade. Ô, Roche, não dá pra ler esse comentário não. É muito grande. O skin do Crocodile pro Khalid combina muito. Ah, velho. A Lairinha limpa e vai embora. Tem que encanar muito. Ah, não quer ficar só na pinta, viu? Tô dando mesmo, né? Um bom exército deve ser flexível. Como há. O problema é que ele cura muito, velho, com a 2 dele. Faltou o mid. Boa, Dust. Nossa, o Dust tá carregando muito com esse boneco, velho. Que loucura. É o costume, pô. Foda que eu deixei a Lairinha pegar a barrigada. Mas, olha lá, a gente resolve com ela depois. Vamos não ter isso lá? Acho que dá pra matar, hein? Dá não. Olha lá, ela só fica recuada. Ô, bichinho. Que graficado. Ah, tomei Supressed. Consigo sair, viu? Tá faltando... Me faltam umas killzinhas, velho. Só o recal do Nyx. Moleque! A playlist emendou 3 músicas do Sleep Knot. Foda-se no random aqui. E dar o aladinho. Quem que disse? Quem que disse? O Bane? Caralho, chamar o de aladinho é muito foda. Sleep Knot é muito bom. Só as músicas que tem na minha playlist. O resto eu acho uma bosta. Porra, Rafael. Você me fodeu. Ah, tomei Supressed, velho. Nossa, mas o neutralizado ficou com o Franco. O gordão dos ganchos pegou neutralizado em você, velho. Cara, eu já tava com 8 kills, eu nem vi. Pô, e o meu skin de aladinho fica lindo, pô. Pô, lábio. Ah, o Bane vai levar a torre aí, né? Foda, né? E nunca será derrotado. Nunca todo foi destruído. Partilharia, abre todo. O objetivo é sempre mais de 10 kills, pô. Partilharia, abre todo. Confio, confio. Caralho, ninguém veio aqui. Salve, Thiago. Lailinha fez imune de primeiro item, é medo. É irrespeito mesmo. Caralho, peraí que chegou muita gente aqui. Era bom forçar esse mid, velho. Cara, é bom forçar esse mid, velho. Caralho, a Lailinha já fez imune, velho. É irrespeito. Simplesmente entrou na cabeça da Lailinha. Caralho, a Lailinha já fez imune. Caralho, a Lailinha já fez imune. Aliás, é que virgo graças. Não dá. Agora vai ser foda. Tá deu bem, né? Eu tô sem smorph. Você já entregou o neutralizado, Dust? Não, né? Não. Cuidado aí. Ah, depois que você morreu? Ah, é, foi o Franco que pegou neutralizado Caralho, o Franco tá aqui Não limpa o bot não Força o mid Não, mas tem mais uma wave, não tem? Ah, a Shang limpou, véi Caralho, os malucos são muito ruim, bicho Agora vamos lá, né Não, nem vão tentar defender Nossa, tomei a pedrada Eu não posso ir por causa do Franco O Franco é muito chato, véi A mera existência desse boneco Que isso, mano? A torre não tinha limpado? Morri Nossa, velho Meu Deus, mano A torre do bot não tinha limpado O Lorde chegou na torre e não limpou, véi Agora vai ter que frisar as lanes Senão a gente não vai conseguir ganhar isso aqui Eles vão ficar debaixo da lane Da torre infinito ali Até empatarem no farm Olha lá a linha de tá Cuidado aí, Deus Tá sem vida A linha tem dano, fi Nossa, olha o dano do dano Meu Deus, mano Ele matou só com a 1 e 1 Um ataque básico Olha o dano do Dust, velho Meu Deus do céu, mano Lairia não pode sair da lane dela, não Não, ela não pode sair de perto do Franco É Quatro likes, hein, galera Saudade de quando o dano do antigo Dano do Khalid era maior Pra bater a meta, hein Porra, o dano do Khalid já é alto pra caralho Era maior, só que a animação Ela era mais lenta Aí eles mudaram Caralho, ô, eu tô muito famoso, tá geral aqui Ah, vocês podem levar as coisas aí, fi Não tem problema não Eu só não viro com o carro Tá vendo, eles eram tudo em cima de mim, fi Acabou, eu só fiquei andando Porra, mano Tomei muito dano Levamos mid, levamos top Nossa, cacetado bem, né Dá pra dar GG, velho Tem uma Shang Tem que limpar a lane Nossa, Dust 6 jogou um absurdo Mas, mano, o Dust sempre puxa a Laila contra, mano O Dust sempre puxa Eu não sei o que é isso A Lailinha patrocinou demais, velho Mais uma MD10 feita com sucesso 100% MD10 perfeita Eu joguei mal essa, hein Nossa, fiz nada Contra a Frank é foda É Essa tava foda mesmo Mas é mais que eu acho que se eu tivesse participado mais ali Acho que daria pra pegar uma nota melhor Mas tá aí, fi MD10 perfeita 10-0, ó 10-0, fi Conclui a melhor de 10 Peguei a medalha mítica Toda a MD10 perfeita, fi Ganhei 53 pontos, fi É isso E o 100% de hate mantém, hein 15 estrelas, 35 partidas 100% de winrate Que loucura, mano Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One Não esquece de dar like nesse vídeo E de se inscrever E, é claro, me seguir em todas as redes sociais Todos os links estão na descrição E, é claro